Pera aí filhão, senta lá, senta lá, não troca a linha não, troca o douradão, senta lá filhão Balaguetinha River, moço, isso, vai recolhendo devagarzinho, parabéns filhão Nossa senhora, senta certinho filhão Vai recolhendo ele, lindo pai Tranquilo, tranquilo filhão Lá dentro do barco o bichão aqui Isso, isso, aí pronto Nossa que douradão filhão Que top cara Puta que pariu bichão, é um monstro cara É um monstro filho Vamos tirar ele ali na praia? Vamos Legal, legal, só segura ele assim tá? Só segura ele assim Parabéns cara Pegou a piraputanga, bichinho falou, vou pegar o monstro agora Top Levanta ele pra galera ver aí filhão, olha Uma barra de ouro cara Tá bom, não puxa muito não, senão é perigoso ele se soltar Top, top, top Balaguetinha River Ei malaguetinha hein Olha aí o douradaço, douradaço cara Vai balaguetinha, vai escapar Não, fica tranquilo, se escapar ainda vai soltar ele mesmo Só vamos Filhão, é Dá um pouquinho mais de linha nesse Não tô falando, dá um pouquinho mais de linha só Um pouco, mas deixa ela esticada tá? Põe o dedo no carretel Pera aí não, não Sabe por quê? A gente vai ter que tacar a porta daquele mesmo jeito Pera aí, pera aí Só segura ele aí Pera aí Não vai pra baixo do barco não Mas vai, ele tá oxigenado, não vai Filhão Você Você consegue soltar a porta? Segurando a vara Põe a vara aí Vai lá, solta a porta devagarzinho Cuidado Pode Aí Agora senta, filhão Vamos soltar esse bruto, né? Vamos soltar esse bruto Vou pegar ele no alicate aqui Eu desço? Pera aí, agora você já desce, filhão Nossa Que músculo, cara Cuidado que ele vai Que douradácio, cara Que douradácio, cara Parece que tá pra escapar essa Ih Que douradácio Que douradácio, Matheus Malaguetinha fazendo lindo Toma seu peixe Toma, levanta teu peixe Levanta teu peixe, cara Levanta teu peixe, cara Olha o tamanho disso, cara Olha a traia dele Olha a traia dele A dele não veio Ele veio armado Meu Cravado Olha o cravado Põe ele dentro da água, filhão Vamos soltar o bichão Vou tirar esse Da linha nessa carretilha sua Aqui, filhão, ó A trabinha dela é diferente Daquela outra Isso Põe essa vara lá no apoio Pega o alicate vermelho pro pai, filhão Ah, tá aqui, ó Nossa Dá a linha, filhão Anzol grande, Malaguetinha Aí Recolhe Esse seu anzol, filho Devagar Pode recolher Vamos pôr ele na régua aqui, gurizada 70% Vamos tirar as fotos com ele E aí nós vamos voltar pra filmar As Malaguetinha já vai soltar Toma aqui, filhão Segura teu peixe Pega embaixo dele assim Daquele jeito Chegou aqui Vou mostrar pra galera Por baixo assim, bonitinho Pra machucar ele Olha, ele vai escapar Não, aqui, ó Por baixo aqui Levanta pra galera, filho Um monstro Parabéns, filhão Show de bola Tá aqui